E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Como vocês estão aí, rapaziada? Calor, hein? 38 graus aqui que tá parecendo 50. Isso aí. O celular tá gravando aqui, tá gravando o áudio, tá gravando o áudio. Tô usando agora o microfone, é, microfonezinho aqui de lapela profissional agora. O negócio ficou... Galera, ficou profissional o negócio, tá ficando bom aqui o negócio, tá ficando bem profissional. Eu tô, como é que fala, investindo um pouquinho. Galera, não é nenhum tipo de investimento assim, demais, tá? É um investimento bem simples, mas que faz o canal ter mais qualidade. Isso é um negócio que eu venho reparando nos meus próprios vídeos. E eu mesmo me incomodo um pouco, sabe? Eu não tenho ainda aquele cash pra pegar e... Cara, eu não vivo, que nem eu falo pra vocês, eu não vivo do YouTube pra poder pegar e comprar uma câmera de 10 mil reais, que é meu sonho, né? Pegar uma câmera daquela de, tipo, Sony e tal, assim. Mas, infelizmente, não dá ainda. E... Desculpa aí, cara, que eu tô movimentando muito. Tô vendo aqui só do lado, tá tudo certinho. Mas vai melhorar bem a qualidade, eu com esse microfone de lapela. E também, um microfone de bancada, aquele de fazer live. Tá lá em casa já, é um anti-ruído, noise em alguma coisa. Cara, animal, animal. É um microfone bem legal de bancada, vocês vão reparar aí nas lives. Provavelmente já vão ter assistido alguma live com esse microfone também. Comprei um tripé, um tripézinho de 1,60m de luz, tá? Um tripé de luz. Ou seja, todo projeto que vocês vão assistir do Fiestinha aí, vai ter muito auxílio desse tripé de luz. Porque minha garagem, ela é muito escura. E vocês já reclamaram algumas vezes que o vídeo fica escuro, eu já vi isso. Então, vocês já sabem, vai ter que colocar esse tripézinho. Quando for gravar na garagem, do lado, contra a luz, eu vou colocar esse tripézinho ali na garagem. E LED, acende. Ih, mano, sucesso total, velho. Sucesso total. Agora vai melhorar bem a qualidade. Comprei mais dois suportes de vidro novos. Pra poder fazer umas gravações aí que são surpresas. Vocês vão estar entendendo o que eu vou fazer. Provavelmente, vocês vão estar assistindo... Não, não, não. Vocês vão estar assistindo quinta-feira a apresentação do Fiesta. Vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui provavelmente no sábado. Tá bom? No sábado. E na quinta-feira eu vou ter ido buscar. Pra quem me acompanha no Instagram, já vai ter visto aí. Eu vou ter ido buscar uma surpresinha lá em São Paulo pra vocês. Parte de um possível novo projeto. Que vai acontecer aqui na minha vida, eu diria. Na minha vida. Não seria só exclusivamente do canal, mas exclusivamente é da minha vida. E eu quero que vocês façam parte disso. Então, me acompanha lá no Instagram. Custar car underline, eu posto sempre tudo lá. Sempre tudo lá. Pra quem não me acompanha, sinto muito. Vai ficar sabendo só quando sair os vídeos. Vai demorar mais talvez de uma semana, duas semanas. Não sei ainda como que vai andar. Porque no momento, a prioridade pro meu canal, pessoal, vai ser ir um projeto Fiesta. Projeto Fiesta, que é por quê, galera? Eu tenho que agilizar. Fazer levantamento de peças. Fazer toda aquela lista de peças que vai precisar. Porque eu tenho que repassar essa relação pro pessoal conseguir essas peças pra mim. Eu já vou mandar todos os links, tudo certinho. Vai ser lance mesmo de prazo das peças chegarem. Mas eu vou... Nossa, galera, vocês vão ver. Contem comigo aí, vai ser legal. Se você não assistiu, não sabe o vídeo do que eu tô falando, entra aí no vídeo anterior. E olha o vídeo do Fiesta aí apresentando. Eu explicando mais ou menos o que vai ser feito. O que vai ser feito aí no carro. Por quê e tudo mais. Não, não vai ser um projeto de performance. O pessoal provavelmente vai se perguntar isso na hora que vê o nome. É a restauração. Não é porque o carro é um carro destruído. Não tem isso. Mas é um carro que ficou sem carinho por muitos anos. É o único dono. Incrivelmente é o único dono. Pelo estado que você vê o carro assim, é triste. Você acha que o carro é... Como a gente fala... Passou na mão de várias pessoas que descuidaram. Mas na verdade é uma só. E não é que essa pessoa descuidou do carro. Aí que tá. É que as pessoas que cuidaram desse carro. Mecânicos, tudo mais. Funileiros. Foi fazer tipo aquela raladinha. Fazer aquela coisinha. Foi só, cara, fazendo caquinha no carro. E acumulando. E vira aquela bola de neve interminável. Que ninguém consegue resolver, vamos falar assim. Bem triste, cara. Bem triste. Cara, essa Sportage 9 é bonita, né? Eu tô olhando aqui. Lá no retrovisor tem uma lá atrás. Muito bonita. Mas, putz, cara. Complicado. Vamos dar uma voltinha com o DS agora. Vou... Dar aquela relaxada. Sexta-feira. Testando o microfone novo. Pô, fica tudo faceiro. Quando é assim, a gente fica sempre faceiro. Testando as coisas novas aí. Maravilha. Olha. Umas máscaras novas aqui. Providenciar umas máscarazinhas limpas e novas. E é isso. Olha um Sherry Tigo ali na frente. Um Tigo 8. Não. Um Tigo 7. O que vocês acham desse carro aí, pessoal? Acham bacana? Deixa aí pra minha opinião de vocês. Essa linha, né? Acho que é... Tigo 5, 7, 8 X Turbo. É, isso mesmo. Esse aqui é o 7, ó. Não sei se vocês vão estar enxergando. Bonito é. Bonito é. A gente não pode negar, não. Mas é isso aí. Ai, galerinha. Esse carro é uma maravilha, né? É uma cidade. 12 km por litro. Isso porque eu dei umas pisadas nervosas ontem com ele. Dei umas esticadas sinistras com ele ontem. Mas olha, 12 km por litro, cara. É isso que eu falo. O DS, se for pensar pelo lado de consumo, dá pra ele usar ele de dele sossegadamente. Mas se for usar de... De artimanhas, né? De argumentos de manutenção e tudo mais, aí já não sei. É meio complicado. Será que o meu, pessoal? O meu, vou ser bem sincero mesmo. O meu de problema crônico do carro aí, até hoje... Que peça que eu troquei, pessoal? O trocador de calor, né? Só. Retificando. Peça que precisava trocar. Que eu troquei bomba de alta, não precisava. Troquei não sei o que, não precisava. O resto foi tudo probleminhas de preparação mesmo. Pressurização saindo. Vazamento de pressão. Porque foi toda... Toda adaptada a esse sistema de pressão novo. Que... Pra utilizar um intercooler maior, que vai ficar com o ar mais geladinho no carro. Portanto, meus amigos, é aquela história. Tudo que é adaptado, vai dar dor de cabeça. Não tem o que fazer. É muito difícil você pegar um carro desse aqui e acertar de primeira. Vazamento de pressão e tudo mais. Montagem. Sem ter que desmontar de novo pra refazer. É muito difícil mesmo. Escreve o que eu tô falando. Mas é isso. Galera, eu quero uma opinião de vocês. Deixa aí depois, se vocês estão curtindo, com esse novo microfone. Eu tenho certeza que tá muito melhor do que com o microfone da GoPro. Isso aqui é uma lapela profissional mesmo. Que tem a espuminha, o clips aqui, tudo certinho. Meu, padrão. Padrão mesmo. Isso aqui é filé. Filé de filé, meus amigos. Isso aqui é Vioeste. Pra quem não sabe, essa Vioeste aqui é da hora. Isso aqui é meio sinistro. O que a galera faz umas ultrapassagens pela contramão aqui? Cara, dessa Fiorina aí, ó. Esses caras de Fiorina são meio nervosos. Esses caras parecem que estão correndo um... Um track day, hein. Andando na rua. É engraçado. Salve pros danos de Fiorina aí, cara. Vocês são brabos no volante, hein, velho. Ai, cara. É um raio de rir com isso aí. É brincadeira, tá, pessoal? Sempre tem um ofendidinho ou outro aí que vai falar besteira. Ah, aqui é 50. Puta merda. Aqui é 50, pessoal. O pessoal tá pintando aí a via. Isso aí. Engraçado que essa via aqui não é tão antiga e já tá toda arregaçada, né? Cheio de buraco, cheio de valeta. É triste. Povo do céu, esse ronco do DS3 eu acho muito massa, diretão. Na verdade ele não é diretão, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem. Ele tem um JK no final, mas eu acho que o JK já foi embora ali faz muito tempo. Faz muito tempo que ele já foi embora. Mas ainda assim ele dá uma entonada no ronco, porque os DS3 que não tem realmente nada no escapamento, fica um barulho bem mais de tacuara rachada. Esse meu aqui não tem um barulho de tacuara rachada. Dá um barulho grosso da hora, assim, sabe? Um barulho encorpado. Eu pelo menos acho bem massa. E vou ser bem sincero que não incomoda tanto viajando não, viu? Às vezes no vídeo aí pra vocês pode parecer por causa da ressonância, de frequência, de som emitida e que o microfone vai captar. Mas no dia a dia aqui, né? Os ouvidos humanos, vamos falar assim, às vezes, não fica tão incômodo, tá? Eu mesmo, cara, viajo bastante, já viajei bastante com esse carro. Pretendo viajar muito ainda com ele e não incomoda assim não, pessoal. Bem tranquilo. E se anda de boa assim, cara, olha lá, já tá subindo 12.1. É que ontem eu, cara, sequei mesmo arroz com ele, então o consumo não vai ficar dos melhores. Mas andando de boa assim, galera, vou contar aí uns 13 km por litro tranquilo na cidade. Nossa senhora, olha só, galera, tanto de ondulação que tem aqui. É bizarro. Bizarro. É louco, meu jovem. Aqui é uma rua sem saída, tá, pessoal? Tem esse pare aqui, mas não sei porquê, né? Vem aqui, quando vem alguém das casas de cá tem que ter o pare mesmo, isso é verdade. Ai, bairrinho. Aqui é o Jardim das Indústrias. É isso. Pessoal, desculpa a enrolação, mais um bate-papinho descontraído, testando aparelho novo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí no próximo vídeo. Acompanhe o projeto do Fiesta. Todo esse projeto TS, né? Que a gente sempre tá fazendo no dia a dia. Espero que vocês gostem bastante. Beleza? O que vocês quiserem ver de vídeo, assim, de, vamos falar de, como que eu posso, formação do Fiesta, alguma coisa a mais que talvez eu não mostre. Fale pra mim, tá? Eu tenho bastante tempo, bastante calma pra poder fazer isso. Beleza? Vou virar ali, voltar no retorninho e vazares. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui.